duplo expresso. Então, minha gente, e até aquele programa, aquela explosão que houve na terça-feira e que eu acredito que teve impacto no que ocorreu ontem, ela se deveu a esse caso da Alessio, né? Quando eu recebi a informação de que o pessoal veio com o caso dos cadernos, que seria a Lava Jatinho Argentina, ameaçá-la na sua nova condição de vice-presidente da Argentina e aí bateu, levou. Na semana seguinte, ela volta para o caso da Alessio, aí eu fiquei assim, não só renovou a minha paixão pela Cristina Kirchner, que oradora maravilhosa, né? Eu posso ouvir ela falando horas e horas e horas. Não, não só isso, como, na verdade, reacendeu a chama da ira que eu sinto por ver esse esquema de rabo preso nessas três navalhas do pessoal não falar nada, de ninguém vir aqui na Suíça pegar os documentos do Odebrecht, de ninguém falar do banqueiro do Dario Messer, do Eduardo Cunha, que está no Brasil custodiado pela Lava Jato, o David Muíno, só quem fala de David, você já ouviu falar em outro lugar do nome David Muíno? Não, ouviu, só aqui no Duplo Expresso. Ninguém fala de Dario Messer e da mesada que ele pagava em Curitiba para não ser incomodado, você já ouviu isso na boca de algum parlamentar do PT? Não, vamos ver, só vem aqui no Duplo Expresso. Então, eu fiquei vendo como lá o peronismo pode voltar ao poder, não porque votou, porque a economia está ruim, o pessoal não, não. Isso também estava, o ano passado estava boa a economia? Voltou o PT ao governo? Não, não voltou. Isso aí não é. Ele voltou porque, primeiro, deram o chumbo trocado em cima do império com o Dalessio, mesmo o chumbo que a gente podia trocar com o Banestado, Dario Messer. Dario Messer é o banqueiro das operações clandestinas da CIDO, Mossad e da droga, do tráfico de drogas, que sustenta suas operações clandestinas na trilha fronteira. Na verdade, eu acho que é mais explosivo o Dario Messer, nessa circunstância, do que o próprio Dalessio. O Dalessio é o chefe na Argentina que recebia lá os relatórios finais de andamento. Se você pegar o Dario Messer, você pega a planilha de tudo das operações, então, assim, algo explosivo, e você vê que o pessoal não fala disso. Mas lá o peronismo não é babaca. O peronismo não é o PT. Em vez de ficar fazendo livro, uma sentença anunciada, um acórdão anunciado, um acórdão do STJ anunciado, um acórdão do STF anunciado, vamos chamar os professores... Não, lá ninguém é babaca. Todo mundo sabe que não adianta isso, que o pessoal é descarado mesmo. Tá todo mundo pendurado com dossiê, chantageado pelo Deep State, bando de juiz e ministro corrupto que vem de voto. Olha a besada aí dos 50 mil do Dario Messer. Se tivesse alguma dúvida. O Dario Messer e o Banestado passou por todos esses que estão julgando a Lava Jato. Passou pelo Sérgio Moro, passou pelo TRF4 e o amigo dele, lá, ou como é que chama? O padrinho? É o... Esqueci o nome dele. Você sabe quem é, né? O padrinho dele de casamento... Não, padrinho não. Padrinho é o... É o do por fora do Tacla Durã, o Zucoloto. O amigo dele, eu acho que não é padrinho, mas que viaja com ele, né? Não, é o Zucoloto que viaja também, mas foi colega na pós-graduação... Ô, meu Deus, esqueci o nome dele. Ah, Gebran. Gebran Neto. Passou pelo Gebran Neto, para aquela turma ali de Laos e tal. Passou pelo STJ, a turma da Câmara de Gás, todo mundo do Paraná, passou, né? Passou pelo STF, todo mundo. Todo mundo aí foi, né? Deixou tranquilo enterrar o Banestado, que inclusive pega a Globo. Pega a Globo também, que recorria aos recursos, aos préstimos do Dario Messi. Ele era o doleiro da Globo. Então, era o nosso jeito de contra-atacar, do mesmo jeito que a Cristina Kirchner fez. E aí eu acabei, né, por aquela indignação de ver como se joga no vizinho, como ali se derrotou o imperialismo, e aí a gente pôde voltar ao poder. Eu já me coloco lá, gente, porque eu já me sinto peronista também. Pudemos voltar ao poder na Argentina, me vendo no Brasil, né, o rabo preso impedindo a reação. Então, aquilo levou àquela explosão, e eu fiz cobranças públicas a todo mundo, até cheguei a me emocionar. Você que viu o programa sabe disso, aquele programa tá com muita visualização, né, no Facebook, só nos números oficiais deles, né, a gente sabe que é mais que isso. No Facebook tá 12 mil, no YouTube tá 18 mil, e aumentando ainda, né, tá repercutindo, o pessoal tá reverberando. E eu acho que é em função da reverberação daquele programa que a gente teve desdobramentos, nesse caso, do Patriot Act. Pelo menos, uma das lâminas da navalha, do Mach 3, o Mach 3 do Duplo Expresso, uma das lâminas, que é o Patriot Act, teve uma repercussão lá na oitiva do general Heleno, na Câmara dos Deputados ontem. Olha, de onde você menos esperava, saiu alguma coisa do PT. O deputado Nilton Tato perguntou pro Heleno sobre o PL 1595, uma das pernas mais sinistras do Patriot Act. Mas até nisso, teve telequete, né, ele fez a pergunta, imediatamente, quem toma a palavra? Paulo Teixeira. Interrompe, aí fala, ah, é que eu tô inscrito, não sei o quê, vamos ler, né, aí começa a leitura da ordem do dia, ou seja, dá uns 15 minutos, sei lá quanto tempo, vou ver aqui, que eu tô com o vídeo separado, pro general Heleno poder responder, responder, protocolar mesmo, falar, não, isso aí é assunto do Legislativo. Eu nem sei que projeto é esse, nunca tinha ouvido falar. muito cínico, Heleno, sua linguagem corporal entregou, como assim? É o projeto do seu discípulo, o Major Vitor Hugo, que vocês estão assim, e a gente sabe pela indicação, 1593, eu dou o número daqui a pouco certo, que vocês bateram bola, e tem tudo a ver com o 1595. Como você é falso, já podia ser empichado, mentiu ontem, dizendo que não tem nada a ver com isso, que mentiroso que você é, Heleno, a gente pegou você, vovô Voyer, com a calça curta, deve ter tido incontinência urinária, quando falaram do 1595 ontem, que eu sei, vamos falar disso daí, inclusive o Mário Maestra, que chega agora pra conversar com a gente, vou mandar pra ele aqui o link, vai falar sobre isso, sobre o novo AI-5, o pessoal falando, ah, o AI-5, o AI-5, mas quando o AI-5 já tá passando na casa. Então tem muita coisa pra gente falar, e aquela exposição que a gente fez, cobrando e falando, quem não falar de Patreon, que está no esquema, eu tenho certeza que pesou para essa pessoa fazer aquele head ali, o Nilton Tato, que a gente conhece, conhecemos o Nilton Tato, conhecemos exposições, coisas que podem ser exploradas pelo próprio General Heleno, então assim, ou ele é muito corajoso e tá desprendido, falando, olha, eu posso cair, mas eu vou falar de Patreon Jack pelo Brasil, ou então, a coisa ali foi uma jogada ensaiada, eu falo, aí você diz logo que não sabe, enfim, todo o ceticismo também com relação a isso, por exemplo, por exemplo, o Nilton Tato, ele é vice-líder do PT na Câmara, do Paulo Pimenta, você conhece Paulo Pimenta, sabe o que o Nilton Tato pode fazer hoje, para mostrar, hoje, atenção, que horas estão no Brasil agora? São 7h39, o grado de Brasília, sabe o que o Nilton Tato, vice-líder do PT na Câmara, pode fazer hoje, para mostrar que a pergunta dele, sobre o 1595 para o Heleno ontem, não foi telecatch, não foi jogada ensaiada, não foi red, ele pode coletar a assinatura dos 55 deputados do PT, pedindo que o projeto primo-irmão dele, que é o 2418, aquele que legaliza o monitoramento, da troca de mensagens por WhatsApp, do Brasil inteiro, para que seja, instrua processos como prova, inclusive, dos militares de baixo rango, dos praças, para o crime de insubordinação, na justiça militar, já que eles estão tendo conflitos, até de natureza trabalhista, com os generais, então é importantíssimo para o Heleno, esse projeto 2418, ele está tramitando, em caráter conclusivo, sabe o que quer dizer isso? Não vai a votação nem em plenário, é só nas comissões, e a gente viu, quando tem votação na comissão, como teve do 1595, o PT faltou, o PT pessoal faltou, PCdoB faltou, PSB faltou, PDT faltou, estrelas, Marcelo Freixo, Paulo Teixeira, esse que interrompeu, que ajudou o Heleno, a ganhar um tempinho ontem, para responder do 1595, ele faltou, ele que está postulando, a presidência do partido, ex-líder também, ele passou o bastão de líder, do PT na Câmara, para o Paulo Pimenta, então aí também dobradinha, na disputa interna no PT, o corta a luz, e quem vai marcar, a sexta de verdade, também, o Rui Falcão, que já presidiu a sigla, Áurea Carolina, Marielle de Belo Horizonte, Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, Perpetua Almeida, do PCdoB, deputados do PSB, todo mundo, sabia, que era o 1595, esse que é, do filho espiritual, do General Heleno, 01, tão 01 na carreira, como ele, o General Heleno, é conhecido e respeitado, no meio militar, por ser o expoente, da meritocracia militar, ele foi 01, em toda turma, toda academia militar, que ele passou, ele foi 01, desde o cadete, até chegando, a escola, para generais, e o Major Vitor Hugo, é a mesma coisa, ele é força especial, foi 01 em tudo, então, é o filho espiritual, do General Heleno, o homem que ele botou, na Câmara dos Deputados, não é à toa, que ele é o líder do governo, na Câmara, e não é à toa, que o projeto 1595, que estabelece, as forças antiterroristas, com a doutrina, de ataque preventivo, atire primeiro, cheque depois, se era terrorista, cria lá, um inventário, de pessoas clandestinas, com identidade falsa, sem nenhum controle, para essas forças, totalmente clandestina, do controle, do escrutínio público, sem accountability nenhuma, diz que um dos seus objetos prioritários, é infiltrar, e monitorar, e até abater, militantes de esquerda, que possam ser caracterizados, como terroristas, e outras coisas terríveis, se você tem dúvida, sobre isso, tem um programa especial, de um duplo estresse de domingo, do penalista, Fernando Nogueira Martins Júnior, explicando, estrechando item por item, o 1595, e por que ele é terrível, peço aí, que o pessoal da produção, coloque no chat, eu vou colocar também, o link mais tarde, quando terminar a transmissão, lá na postagem, do programa de hoje, para você ver, o que é o 1595, o que foi perguntado, ontem, para o general Heleno, então, vamos lá, Milton Tato, dá a prova, hoje, hoje ainda, quinta-feira, o pessoal está em Brasília ainda, dá a prova, de que não foi telequete, não foi uma jogada ensaiada, combinada, numa triangulação, ali você, Teixeira, que interrompeu, e aí foi lida, a ordem do dia, e o Heleno, para responder, e dizer que não está sabendo de nada, que isso é coisa do parlamento, não tem nada a ver com isso, nem sabe o que é o 1595, do filho espiritual dele, Major Vitor Hugo, pois é, para provar, recolha hoje, as 51 assinaturas, dos 55, que você, vice-lidera, digamos assim, você é o vice-líder, sendo o líder do Paulo Pimenta, mostra que você tem independência, com relação ao Paulo Pimenta, recolha as 51 assinaturas, só precisa dentro do seu partido, e determine, que o 2418, esse do monitoramento, primo e irmão do 1595, seja obrigatoriamente levado ao plenário, ah, você tem a possibilidade hoje, de mostrar que realmente, você passa no teste da navalha expressa, e que você não está no esquema, ontem você arranhou a superfície, misturou ali, com uma questão quilombola, que deu, a razão para ele, só falar 30 segundos, sobre 1595, e ficar lá, falando horas e horas, de quilombola, se você tem realmente interesse, no Patriot Act, não é encenação, peça hoje, as 51 assinaturas, inclusive, eu quero dizer o seguinte, olha, o Marcelo Freixo, que ontem, fez Telecat, o Marcelo Freixo, esse a gente sabe, esse era Telecat, foi falar de AI-5, com o General Mourão, inquirindo ele, sem falar do que já está passando, como se fosse uma coisa prospectiva, para o futuro, hipotética, quando de verdade, que o Mário Maestro, vai comentar aqui com a gente agora, já está passando na casa, e pior ainda, quando passou, na primeira comissão, de segurança pública, o Marcelo Freixo faltou, sabendo que ia ser votado, e qual era o seu conteúdo, ele faltou, e o Paulo Teixeira, que estava ontem, deu esse quebra galho, para o General Heleno, ganhar tempo para a sua resposta, faltou também, então, se não for Telecat, por exemplo, vamos supor, que foi um grande lapso, do Marcelo Freixo, ele quer realmente, espiar esse pecado, e até por isso, ele falou ontem, AI-5 com o Heleno, eu fico desconfiado, porque ele poderia ter falado, do AI-5 de verdade, do 1595, 2418, etc, e até de repente, já registrar ali em público, a razão pela qual ele faltou, se foi falar, olha, tive uma crise de pedra no rim, estava hospitalizado, aí a gente vai compreender, agora fora alguma coisa assim, de ordem maior, não encontramos explicações, porque todo mundo ali sabia, o conteúdo desse projeto de lei, mas então, se agora, vamos dizer que ele está arrependido, até de repente, estava impossibilitado, fisicamente, na reunião, na reunião lá, da Comissão de Segurança Pública, quando passou o 1595, estão os dois convidados, para vir aqui publicamente, estão convidados, para vir ao programa, para a gente tentar articular, uma resistência, e um enfrentamento verdadeiro, ao avanço do Patriotect, a navalha expressa, a gente passa todo o inventário, do que a gente levantou, estudou, item por item, dessas leis, em redes, do Duplo Expresso, mas contando com o Fernando Nogueira, que fez um estudo detalhado, de cada uma, dessas pernas do Patriotect, o 1595, o 2418, o 23389, o 443, e tem mais um aí, eu vou, doente para o nome falar, já descobrimos, estamos fazendo, nós, olha que coisa, em vez de ser assessoria, do PT, do PSOL, PCdoB, PSB, PDT, que passa um pente fino, no que está, em pauta na Câmara, somos nós, o Duplo Expresso, a gente formou, um grupo de estudo, para levantar, tudo, o que possa ter, relacionado, essa história, de combate ao terrorismo, para, na verdade, monitorar, controlar, e eliminar, pessoas inconvenientes, da esquerda, você está entendendo, foi o Duplo Expresso, Expresso Nautas, e não foi nem iniciativa minha, os Expresso Nautas, vamos formar um grupo de estudo, passar um pente fino, para pegar, e eles já pegaram, uma quinta perna, fora os decretos, lá do Bolsonaro, do super, base de dados dos brasileiros, já pegaram, mais uma perna, de quem? Do vice líder, no governo, José Medeiros, que é o autor, também do 2418, do monitoramento de mensagens, é mais uma, em que ele, tira, anula, aquela excludente, na lei antiterrorismo, dizendo, que o que for militância política, não pode ser considerado terrorismo, ele coloca um terceiro parágrafo, no artigo 2º, falando que se for terrorismo, é terrorismo mesmo, e tal, então, a gente, é mais um projeto de lei, que também, faz parte de toda essa iniciativa, a complementar com o 443, que também aumentava, o rol, de atividades terroristas, colocando coisas, como ocupação, de vias públicas, ato público, coisas que, perturbem a ordem, coisas muito amplas, para, abarcar todo e qualquer enfrentamento, ao programa ultraliberal, do Paulo Guedes, porque é disso que se trata, eles querem ter o controle político, através da repressão, para que possam seguir entregando tudo, e massacrando os brasileiros, então, eu repito aqui, se estiverem arrependidos, ou então, tiverem de fato, querendo enfrentar, o avanço, da agenda do general, Heleno, no congresso, e o Patriot Act Tabajara, o BBB, Big Brother da Besta, estão convidados, então, Marcelo Freixo, e Nilton Tato, até o Paulo Teixeira, também, se estiver arrependido, todos convidados, aqui ao Duplo Expresso, e passamos, as assessorias de vocês, entrem em contato, a gente passa, todo o material, o dossiê, do que está passando, o que significa, na faixa, tranquilaço, quem paga, já falei aqui, quem paga, o nosso custo altíssimo, é poder dormir a noite, com a consciência tranquila, de que a gente fez tudo, que a gente podia, esse pessoal, dorme com a consciência tranquila? Não sei, mas não dorme. Duplo Expresso